Na sua visão, qual é o papel de um ministro de louvor e adoração? Eu gosto muito, pastor, disso, porque eu demorei para entender a identidade do líder de louvor. Por muito tempo eu pensei que seria uma pessoa que tinha que falar entre as músicas, só um cantor, e me escondi atrás disso por muito tempo. Não, eu estou aqui só para cantar, estou aqui para falar o meu testemunho, mas entender de fato qual é o papel foi em uma conversa com a Thalita, a ministra Thalita, e ela me deu um ensinamento de um filósofo chamado Soren Kiergaard, Kinkengard, não sei pronunciar o nome dele, mas que ele fala sobre o teatro e sobre a igreja. E ele vai dizer que o teatro existe os atores, existe o contra-regra, o ponto, e existe a plateia. E ele diz que a função de um culto e de quem lidera o culto é exatamente igual ao do teatro. Só que ele vai dizer que as funções mudam no teatro. Então, quem são os atores? Os atores são os principais lá, que estão atuando para entreter uma plateia. Não é questão de uma igreja, de um culto, quem são os atores? É toda a igreja, é todo mundo. Todo mundo é o protagonista ali, que está ali para entreter a quem? Uma plateia. Qual é a plateia? Aí é a plateia de um só homem, Deus. Ele é a plateia do culto, é para ele que nós estamos prestando culto. E aí, quem é o ponto? Quem é o contra-regra? O contra-regra está ali para lembrar as falas, lembrar, oh, você entra agora, não, você entra depois, dá, de certa forma, uma ordem para a peça, lembra os atores do que eles têm que fazer. Esse é o líder de louvor, de falar, lembra que nós estamos aqui para entreter a plateia de um homem só, para adorar a Deus. Então, porque a adoração, a gente tem que ser bem sincero, a igreja, ela é muito viva. Não tem como você achar que você vai começar a ministrar um culto e as pessoas vão estar no mesmo lugar que você. Por quê? Porque você se preparou, você orou, você está já ensaiando há duas horas, passando o som e tudo. E a igreja está chegando, um acabou de brigar com... teve estresse, brigou no carro com a esposa, brigou com os filhos, outro perdeu o emprego, outro ganhou emprego, outro ganhou muito dinheiro, outro perdeu muito dinheiro. E, de repente, está todo mundo lá. Aí, se o dirigente de louvor ignorar isso, de que... e já começar, não, esqueça de ter os problemas lá fora, não tem como. Não tem como. Então, o papel do dirigente de louvor é pegar todo o rebanho, unir eles em um só propósito, dizendo assim, olha, se você está com dificuldade, brigou com a esposa, brigou com o filho, esse é o momento de você entregar isso para o Senhor. Deixa Ele ministrar no teu coração, entrega isso para Ele, como adoração, sabe? E, de repente, você une todo mundo em um só propósito, que é adorar a Deus. E o dirigente de louvor, ele tem que apontar para Cristo. A gente, no EMCA, que é o Espaço Ministerial, na Escola de Adoração da Igreja, a gente fala uma coisa, o dirigente de louvor, ele tem que parar com a ideia de achar que Ele é o intermediador entre Deus, a presença de Deus e a Igreja. Não, isso é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele que derramou o sangue, através do sangue dEle, que nós entramos. Então, qual que é o papel do dirigente de louvor? Só apontar para Jesus. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto